Olá, amigos de Rio Negro, nós estamos aqui no Palácio de Iguaçu com o nosso grande prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Estamos aqui para prestar solidariedade a toda a população de Rio Negro, em nome do nosso prefeito, professor James. Daqui a pouquinho, eu estou aí no município, em loco, ver a situação e repassar ao prefeito, ao governador Ratinho, para que tudo possa ser feito para amenizar o sofrimento dessas famílias. E nós, com muita alegria, temos prazer de ter ajudado o prefeito James e de nos termos solidarizado com a população de Rio Negro, através do grande mutirão de defesa civil que a prefeitura de Curitiba está organizando, a partir de uma coordenação do vice-prefeito Eduardo Pimentel, dentro de uma ideia minha de que nos sobra pode faltar na casa dos pobres. A ideia é apoiar todos os municípios do Vale do Iguaçu, desde Curitiba até União da Vitória. Vamos apoiar Rio Negro, vamos apoiar União da Vitória, vamos apoiar Porto Amazonas, vamos apoiar São Mateus do Sul. É muito difícil o momento, inclusive porque a ida de avião até União da Vitória está muito perigosa. É por isso que nós queremos levar por terra tudo o que for possível para todas as cidades do Vale do Iguaçu. E o nosso deputado vai hoje cumprimentar o prefeito James e levar o meu coração de prefeito para vocês. O nosso deputado vai hoje cumprimentar o prefeito James e levar o seu próprio coração de prefeito. Obrigado.